Da parte dos senadores ficou absolutamente claro de que nós poderemos, mediante uma negociação, chegarmos, quem sabe, até a um texto de consenso, mas que envolva também o debate com as centrais sindicais, que possamos, na comissão especial, apresentarmos proposições e aperfeiçoamentos. Eu acho que é perfeitamente possível aprová-la com algumas pequenas mudanças. Eu acredito que é possível fazer uma pequena mudança no que diz respeito às pensões por morte, é possível algumas mudanças no que diz respeito à questão do seguro-desemprego e talvez até mesmo em relação ao abono salarial. Não foram feitas propostas concretas, mas essa intenção de fazer algumas mudanças os senadores apresentaram.